E cá vamos nós na caminhada para a saída de 25 pontos. Agora nós vamos para a elevada. Espetacular, aqui temos a cascata de água lá em cima. A waterfall, where we been? Super. E aqui temos então o divisório da água. Essa divisão where the water is usually shared and goes down here, on this part. Ops. E caminhada para o outro lado, quando o rio vem para o outro lado. Ops. 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 Ops.